Finalmente a nova série de entrevista com vampiros chegou oficialmente ao Brasil, adaptando este clássico best-seller da saudosa Anne Rice, que marcou toda uma geração com suas crônicas vampirescas no melhor estilo romance gótico da literatura contemporânea. Mas antes da gente falar da série que já está disponível lá no Prime Video, eu tenho um convite para fazer a você que é fã de Anne Rice, meu amigo, ou que de repente gosta de histórias de vampiros em geral, seja na literatura, no cinema, nas séries, não importa. Então nós vamos começar aqui nesse canal, nesse momento, uma nova série de conteúdos aqui focado no universo sobrenatural de Anne Rice, envolvendo seus vampiros, as suas bruxas, até porque vai chegar na Prime Video também a série ali trazendo a Alexandra Daddario, personagem principal das bruxas Mayfair, que também é outro campo ali, é outro universo sombrio de Anne Rice, envolvendo bruxaria, espíritos. Mas hoje a gente começa aqui toda uma sequência de vídeos para falar das crônicas vampirescas de Anne Rice. Então a gente vai falar sobre a nova série, a gente vai falar sobre o filme clássico lá de 1994, com Brad Pitt, Antônio Bandeiras, com Tom Cruise, tá legal? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que começar pelo início, e é por isso que hoje vamos falar tudo o que tiver para falar sobre Entrevista com o Vampiro, lançado ali em 1976. Chegou aqui ao Brasil com a tradução, cara, fantástica, da Clarice Lispector. Olha só que joia, que obra-prima que é a versão brasileira desse livro. Então a minha proposta hoje é falar um pouco da história, um pouco do estilo literário de Anne Rice, tudo o que ela trouxe da vida dela. Ela que perdeu uma filha muito jovem, acabou trazendo isso de uma maneira para dentro do livro. Todas as dúvidas religiosas que ela teve durante a vida, ela que é de uma família católica, né, muito ativa. Ela que acabou se desviando do caminho em algum momento e outras curiosidades eu vou trazer aqui. Então, vocês já podem imaginar que o vídeo vai ficar longo, mas se você gosta de Entrevista com o Vampiro, gosta de Anne Rice, gosta de conhecer mais sobre essas obras, eu te convido a ficar aqui porque com certeza vai valer a pena, beleza? Vamos lá! Entrevista com o Vampiro é um romance gótico de terror lançado em 1976, onde Anne Rice expandiu um conto original baseado na entrevista de um repórter ao melancólico vampiro Louis de Ponte Dulac. E aí pra gente começar a entender um pouquinho mais desse universo de Anne Rice, a gente tem que compreender o que é esse estilo de romance gótico, né? Porque, vamos lá galera, vamos ser honestos, né? Vampiros tem de monte na cultura pop aí e a gente pode puxar vários exemplos. Desde o clássico Drácula de Bram Stoker, que é um romance epistolar, ou seja, ele mostra a narrativa ali sendo retratada por meio de cartas, diários, passando por filmes marcantes como o Garotos Perdidos, que mistura elementos de terror e comédia. Ou quem sabe até o Blade, né? Que também traz a ação dos quadrinhos para o cinema baseado em um personagem da Marvel. Ou até mesmo exemplos mais contemporâneos como o Crepúsculo. Sim, Crepúsculo, por que não, né? Que também se tornou uma febre literária e cinematográfica para os adolescentes de toda uma geração. Então o que não falta é vampiro por aí, cada um com seu estilo para agradar, cada um o seu público, não tem problema nenhum nisso. Mas quando a gente pensa em Anne Rice, a gente pensa naqueles vampiros belíssimos, né? Nas suas peles alvas ali, aquela beleza quase como estátuas de mármore, né? E ao mesmo tempo muito elegantes, com aquele visual meio vitoriano, né? Nas ruas da Europa. Mas, né? A gente tem que entender que tudo isso faz parte, sim, desse estilo literário que é o romance gótico. A ficção gótica é caracterizada por um ambiente de medo, pela ameaça de eventos sobrenaturais e pela intrusão do passado no presente. O cenário normalmente inclui lembranças físicas do passado, especialmente através de edifícios e ruínas que servem como prova de um mundo anteriormente próspero que está em decadência no presente. E esse sentimento de choque, né? Com o passado, essa melancolia que ela traz ao descrever os bairros, né? Ali com influência europeia, francesa, em Nova Orleans. Ou mesmo quando passa para o cenário europeu, ela fala das catedrais, dos casarões, né? Dos castelos abandonados, ela traz essa questão da ficção gótica que realmente é uma viagem, gente. Faz você viajar, faz você, de repente, se sentir nesses lugares, né? De tão cativante ali, de tão detalhista que é a narrativa da Danny Rice sobre esses lugares, esses cenários em algum momento. E entrevista com o vampiro, ele é não somente uma viagem geográfica, digamos assim, mas uma viagem no espaço-tempo, já que ele pega ali diversas fases, né? Ao longo da vida daqueles vampiros. Ou será que seria melhor dizer da não-vida desses vampiros? Porque para a gente começar a entender mais desse cenário, entrevista com o vampiro começa ali um pouquinho antes, né? De 1791, que é quando o Louis é transformado em vampiro pelo Lestat, né? E aí é legal a gente tentar entender um pouco desse ambiente onde eles vivem, porque Nova Orleans era um choque cultural ali de muitos povos, né? De muitas etnias que se reuniram naquela época. A partir de 1755, se eu não estou enganado, nós tivemos a união da cultura cajun com a cultura creole ali no sul da Louisiana. Ou seja, você tinha os cajuns, né? Que eram franceses que vinham ali do Canadá e do norte dos Estados Unidos, né? Compostos basicamente por brancos e católicos que desceram para o sul dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, você tem ali pessoas que emigraram, né? De outras regiões, de outras colônias também francesas, mas agora é vindo do Haiti, da Martinica, das Antilhas, né? Então você tinha negros, mestiços que já seguiam outro tipo de religião, algo voltado ali mais para cultos africanos, né? Alguma coisa com voodoo também. Então você tem aquele choque étnico e cultural ali que transformou a Nova Orleans do final do século XVIII em um cenário muito interessante. E a N faz a gente se sentir vivo nesse ambiente úmido dos pântanos da Louisiana, nas noites frescas e dias ensolarados das fazendas de açúcar, nas ruas movimentadas e cheias de aroma do quarteirão francês. Ou seja, é realmente uma viagem por esse cenário, né? Inclusive, ela está sempre destacando, né? Algum ponto fixo, uma rua, um bairro, um restaurante, uma igreja, né? Um colégio, uma universidade, alguma coisa que você pode, inclusive, se tiver curiosidade, eu fazia muito isso quando eu estava lendo os livros de Annie Rice, ia lá no Google Maps, né? E usava ali o Google Street View para poder enxergar um pouco daquelas ruas, né? Quando ela citava ali as vezes que os vampiros estavam residindo num casarão entre a rua X e Y, eu ia lá no Google e jogava aquele endereço. E realmente você tem um casarão abandonado naquele endereço. Então faz você viajar, né? Faz você sentir como se aquele universo fantástico, gótico, estivesse mais próximo da nossa realidade. E avançando um pouco mais na história, quando o Louie e a Cláudia abandonam Lestat, eles começam uma jornada pela Europa. Primeiro pelos campos do leste europeu, seguindo as lendas e boatos que os levaram até vampiros selvagens e meio ermitões. E é aqui que a história pega um pouco da coisa do conto do vampiro clássico, né? Porque nessa passagem que eles estão em busca de outras criaturas iguais a eles, já que o Lestat mantinha uma relação muito controladora entre os dois, nesse momento eles vão descobrindo o mundo por eles mesmos e eles veem que realmente, cara, as coisas são bem diferentes, né? Eles acostumados àquele ambiente cosmopolita de Nova Orleans, acabam indo para aqueles ermos do leste europeu, encontram vampiros selvagens, né? Que é aquela coisa mais do conto de horror clássico, né? Dos vampiros que moravam dentro de cavernas, em grutas, em templos abandonados, né? E atacavam fazendas, atacavam os camponeses para se alimentar. Então olha só que choque geográfico até se a gente pensar o que o livro traz. E aí avançando ainda mais até finalmente chegarem à França, em pleno século das luzes, andando pelas ruas e vielas de Paris, desde os hotéis e teatros da elite burguesa até os arredores da periferia, como as regiões próximas ao cemitério de Leis Inocentes. Isso é uma das coisas que eu acho fantásticas na Anne Rice, que é a capacidade dela de transformar esses cenários vivos como se fossem seus personagens, né? Outro autor clássico, que a gente não precisa mencionar muito sobre ele aqui, que faz isso muito bem também, é o Tolkien. porque você consegue se sentir vivo dentro da Terra-média, quando ele narra lá o Condado, ou Valfenda, ou fala ali sobre as minas dos anões, ele descreve aquilo com tanta riqueza que você consegue acreditar que a Terra-média é uma região real, né? Com a diferença que ela é muito mais fictícia do que o que a gente vê aqui nos escritos de Anne Rice. Então essa capacidade dela de transformar os ambientes em personagens quase vivos é muito interessante. E já que estamos falando de personagens, temos que pelo menos citar os principais aqui, porque todos são muito importantes na trama. Começando por ele, né? O Louie, que já era um jovem sério e um tanto reprimido, tendo de assumir o lugar de chefe da família após a morte do pai, cuidando da mãe, dos irmãos e da fazenda de açúcar. O dom das trevas tem um efeito estranho em Louie. Ele não apaga a sensibilidade e a empatia após a sua transformação. Pelo contrário, Louie é um monstro imortal eternamente atormentado por limites de humanidade que o fazem sofrer ao longo de toda a sua eternidade. O que faz com que ele seja um vampiro de caráter único, atraindo ainda mais o interesse e afeição de Lestat. É aquilo, né? O Louie, ele te irrita, cara, em alguns momentos, assim, que é... Não dá pra evitar, tá? Inevitável você detestar o Louie em alguns momentos, principalmente naquele início, que ele tá cheio de crise de consciência, né? Você vê ali o Lestat fazendo de tudo, até indo um pouco além, né? Pra tentar despertar o Louie esse sentimento, né? De auto-punimento, essa coisa, esse remorso que ele sente. Mas isso faz parte da humanidade do Louie, né? Que, como eu disse, transforma ele em um vampiro único. Porque ele, ao mesmo tempo que se entende, ou melhor, né? Ele começa a se entender como um predador assassino, ele sabe que o que ele faz tem consequências, ele tem consciência, né? Sobre aquilo que ele tá fazendo, que ele tá, de repente, tirando um pai de uma família, né? Um filho, né? Que o ato que ele tá fazendo pra simplesmente se alimentar e ceder aos seus prazeres e à sua sede tá comprometendo a vida de outra pessoa. Então, esse tipo de coisa atormenta muito a mente do Louie e faz ele criar ali certos atritos com o Lestat. Aliás, né? O Lestat, o nosso príncipe da noite, diferente do Louie, o Lestat abandonou a humanidade. Ele se entende como um caçador assassino e não nega a sua natureza. O que é estranhamente irônico, já que Lestat é uma criatura movida justamente por paixões humanas, como o amor, a inveja, o medo, o ódio, o rancor. E ele ama Louie, na mesma proporção que, às vezes, o detesta, considerando-o covarde para assumir seu papel na cadeia alimentar. Então, aí você vê que irônico, né? Para uma criatura que tenta negar a todo instante a sua humanidade, ele é movido, sim, por sentimentos humanos ali. Só que a diferença entre ele e o Louie é que o Louie mantém uma certa empatia. O Lestat, não. O Lestat deixa esses sentimentos aflorarem com a sua besta interior, digamos assim. Sem levar em constatação, remorso, rancor. Nada disso. Ele simplesmente faz aquilo que liberta o seu espírito. Às vezes pode parecer até meio cruel da parte dele, mas até em determinados pontos o Lestat mostra uma certa pena de algumas vítimas, né? Porque ele entende que elas são criaturas que, às vezes, cruzaram o caminho deles num momento errado, né? Às vezes ele até se lamenta de ter que fazer certas coisas, mas isso passa rapidamente até ele achar a próxima vítima. E aí, antes da gente continuar falando dos outros personagens, eu acho legal abrir um pequeno parênteses aqui pra gente falar da questão da sexualidade desses vampiros, né? Principalmente ali, pegando a relação do Lestat com o Louie, que na série nova é colocado como o Louie sendo gay, né? Sendo homossexual, pra tentar explicar essa atração dele com o Lestat. Nos livros, isso não existe. E nós vemos ali diversas relações com um toque, com essa questão sexualizada mesmo entre os vampiros Danny Rice e é algo que levanta sempre muitas críticas literárias, né? Por que que ela aborda tanto essa questão da sexualidade, né? Por que que os vampiros Danny Rice são gays ou são bissexuais? Quando que, na verdade, gente, é preciso, né? Quando você pensa em vampiros, é preciso a gente desconstruir essa questão de gênero e sexualidade. Porque vampiros não são humanos. Vampiros são mortos. Eles são criaturas que não deveriam existir. Eles são contra a ordem natural das coisas, né? Então, assim, você não pode aplicar questões morais, éticas, né? De gênero a criaturas que estão mortas a mortos-vivos porque eles não são mais humanos. Então, os vampiros Danny Rice quando eles se relacionam com outros, né? Ou até com humanos nessa questão sexual daquelas carícias e tudo mais é porque eles buscam o afeto eles buscam o prazer eles buscam o toque do calor humano que eles já não têm mais. Então, eles fazem isso independente do sexo e do gênero porque não é isso que importa mais pra eles. O que importa é o calor o que importa é o sangue, né? É um corpo vivo junto com eles ou pelo menos alguém que os complete mesmo que sendo outro vampiro. Então, eu acho sempre importante a gente falar sobre isso porque fica essa visão de repente hoje em certas discussões em certas pautas de que a Danny Rice já era uma ativista eu já vi alguns críticos falando um pouco sobre isso que ela já era uma ativista da questão de gênero e tudo mais quando que na verdade não, tá? Você tem vampiro macho, né? Homem se pegando com homem mulher com mulher você tem suruba de vampiro você tem de tudo, cara porque pra eles não interessa mais a questão sexual é muito mais é uma busca por um afeto do que necessariamente numa questão de gênero em si então fica aí essa curiosidade e essa relação entre os dois que é tão próxima começa a azedar com a presença da Cláudia, né? que é a eterna beleza angelical e infantil de uma mulher que ficará presa ao corpo de uma criança para sempre o que a obriga ter sempre alguém junto de si para manter o véu de mentiras e esconder quem ela é de verdade e isso aos poucos vai mexendo muito mais com a sua cabeça e o seu espírito transformando-a em um pequeno arauto do mal muito mais cruel e maquiavélico que o próprio Lestat e a Cláudia é uma personagem interessantíssima, né? ela é essa coisa de uma mulher imortal presa no corpo pequenino de uma criança que a mente evolui o corpo não porque, pensa bem você como um vampiro imortal ela olha ali outros exemplos como o Louis como o Lestat como o Armand que são pessoas que foram vampirizadas no auge da sua forma física da sua beleza e o dom das trevas apenas intensificou fez uma harmonização facial sobrenatural dessas pessoas deixando ainda mais belas e ela vai ficar com aquela cara de criança pra sempre, né? ela vai ficar ali como uma bonequinha de porcelana pra sempre porque a Cláudia ela é descrita dessa forma muito pequena com uma complexão muito frágil a pele muito branca magra os cabelinhos encaracolados dourados, né? os olhos azuis então ela é uma bonequinha e você imagina você sendo uma criatura de 200 anos querendo ser libertade de certas amarras querendo interagir com o restante da humanidade de maneira mais livre e não pode porque você vai ser sempre encarado como uma criança então aquilo vai mexendo com a mente dela e vai fazendo com que ela transponha certos conceitos morais que nem o Lestat pensou em fazer e como não falar de Armand descrito como um dos anjos de Botticelli líder do teatro dos vampiros e uma criatura tão antiga que já começa a mostrar um dos efeitos da longa imortalidade Armand é um ser frio e insensível aos prazeres mundanos mas que enxerga acalento nas artes e no espírito humanizante de Lui como alguém preso em uma neblina escura por muito tempo até achar a efêmera luz de uma vela com a qual se agarrar o Armand é outro personagem fantástico a gente conhece ele aqui em entrevista com o vampiro Daniel Rice mas ele é melhor expandido em outras obras inclusive no seu próprio livro Vampiro Armand então você entende que ele é fruto de uma outra época da Idade Média na Florença riquíssima dos Médici sabe e toda aquela coisa do centro cultural sabe e do pós-renascentismo italiano então é fantástica a história dele também naquele menino de 14 anos ali ruivo também dos cabelos encaracolados parecendo um anjo de Botticelli que na verdade também de uma criatura fria o suficiente porque ele viveu muito tempo e o Armand ele não teve o contato humano que o Lestat teve então por vezes cara ele realmente se identificou como uma criatura das trevas vivendo isolado na escuridão só saindo para se alimentar vivendo ali nas catacumbas do cemitério dos les inocentes e aí através do Lestat ele viu um outro propósito explorando a coisa do teatro dos vampiros ali que é um conceito fantástico também então é outro personagem que eu gosto demais e claro a gente não pode esquecer do Daniel Molloy que é o jornalista que está colhendo todas as informações com o Louis que escreve o seu livro o Entrevista com o Vampiro que é o livro Entrevista com o Vampiro ou seja uma metalinguagem literária mas o Molloy depois ele acaba virando vampiro também ele é um vampiro que consegue poder muito rápido acaba se envolvendo em questões importantes da sociedade vampírica mas isso é papo também para uma outra hora bom nós falamos da ambientação da obra que é muito cativante nós falamos dos personagens carismáticos mas também existem os temas tocados no livro a questão do existencialismo a questão do maniqueísmo de bem e mal da efemeridade da vida são coisas que a N-Rice toca às vezes de maneira direta às vezes de maneira subjetiva na obra mas antes de partir para esse núcleo literário eu queria convidar a você que se chegou até aqui é porque você está curtindo esse vídeo então não esqueça de deixar aquele like para a gente às vezes a galera esquece assiste tudo passa para o próximo vídeo e esquece então deixa o like para você pode não ser nada para a gente é muito importante se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e já separa o link para mandar para aquele seu amigo que também curte N-Rice de repente pode gostar do nosso conteúdo também beleza e aí aqui a gente precisa entender um pouco mais sobre a própria criadora para compreender o que ela fez com a sua criação ou seja tentar entender um pouco mais da vida da N-Rice e como as coisas que aconteceram durante a vida dela podem ter afetado com certeza afetaram ali a sua capacidade criativa para poder escrever essa obra a gente pode ir lá em 1970 quando a N estava fazendo uma pós-graduação na Universidade de Chicago ela foi informada ela recebeu o diagnóstico que a sua filhinha a Michelle de apenas 4 aninhos sofria de um grau super agudo de leucemia e infelizmente a menina sobreviveu só mais 2 anos faleceu 2 anos depois e isso acabou com a N-Rice isso deixou ela no estado também de depressão profunda ela se entregou ao alcoolismo ela passou um bom tempo longe da sua família inclusive alguns críticos alguns analistas literários dizem que a personagem Cláudia ela é baseada na Michelle na filhinha que a N-Rice perdeu apesar de isso nunca ter sido confirmado oficialmente até onde eu sei e aí entra aqui em alguns dos tópicos trabalhados em entrevista com o vampiro e ao longo de toda a obra das crônicas vampirescas que essa questão da efemeridade da vida o que são os humanos perto da imortalidade dessas criaturas de seres tão antigos quanto a Akasha ou Enki ou Marius ou vampiros mais recentemente criados como o Lui mas que aos poucos já começam a entender que a vida eterna pode trazer dor pode trazer solidão porque para nós humanos ou melhor para a humanidade como um todo sempre houve esse fetiche mitológico pela vida eterna quantos mitos e lendas o santo grau a fonte da juventude nós temos na cultura mundial que tratam sobre a vida eterna ou a vida prolongada e é algo que nós buscamos até hoje cada vez viver mais e viver melhor mas essa perspectiva de transcender a simplicidade e a fragilidade da vida humana pode ser assustador também se você não tiver uma cabeça boa se você não tiver um espírito fortificado isso pode te quebrar isso pode deixar com que você seja alguém que aproveite a sua imortalidade e se transforme em alguém melancólico depressivo violento não se sabe como os efeitos da imortalidade podem se manifestar dependendo ali de quem receba o dom das trevas então essa discussão Annie Rice leva bastante outro tema também que ela trabalha muito é essa dicotomia entre o bem e o mal essas questões maniqueístas principalmente naquela passagem ali onde o Louis se encontra com Armand e eles debatem a coisa de que se vampiros são criaturas do diabo mas ao mesmo tempo se eles são criaturas do diabo é porque Deus permitiu e eles por si só também tem livre arbítrio para fazer o que eles querem ou não e o livre arbítrio foi um dom do próprio Deus então mexe muito com essa questão do que é o bem verdadeiro do que é o mal verdadeiro e que depende muito do ponto de vista de quem se manifesta porque alguns humanos podem ser tão ou mais cruéis que os vampiros que as vezes fazem aquilo só para tecnicamente se alimentar ou seja gira-se muito essa discussão com embasamento religioso porque como eu falei no início do livro Annie Rice ela vem de uma família católica muito atuante a casa dela ela viveu durante muito tempo em Nova Orleans na casa da avó então tem toda aquela coisa da família que se junta na família da figura da grande mãezona e iam na igreja todo domingo faziam parte daquela paróquia de maneira ativa e Annie Rice foi a espécie de ovelha negra ela ainda na juventude se declarou como agnóstica se afastou do seio religioso da sua família que fez com que ela realmente questionasse alguns dogmas que eram ensinados a ela anos mais tarde se você pegar por volta do começo dos anos 2000 quando ela tem algumas perdas também de pessoas muito próximas a ela ela se declara também retornando ao catolicismo é até aquele período onde ela escreve as ficções bíblicas Cristo Senhor são dois volumes se eu não estou enganado mas aí depois passa um tempo ela já diz que não é mais católica que aí ela segue uma crença pessoal mas quem sabe um dia vale até a gente fazer aqui um vídeo falando mais sobre a biografia de Annie Rice mas basicamente é legal entender que ela passou por essas reflexões sobre a sua própria religião sobre a sua própria espiritualidade e que isso está muito presente na sua obra e por fim Annie Rice era uma apaixonada pelas artes do renascimento ao barroco do clássico ao moderno ela adora como eu já citei aqui ela sempre fez questão de detalhar a arquitetura os prédios os castelos os museus e se você pega outras obras como o vampiro Armand por exemplo ela está sempre falando dos quadros e das pinturas dos grandes mestres italianos então isso também dá um embasamento dá uma assinatura muito forte para as obras dela eu inclusive aprendi até um pouco me interessei um pouco mais sobre arte clássica lendo os livros de Annie Rice outro autor que tem esse mesmo efeito e algumas pessoas podem criticar é o Dan Brown dizem que se você leu um livro dele você leu todos porque ele tem uma formulazinha ali que ele segue e é verdade é verdade eu já li quase todos os livros do Dan Brown e se você prestar atenção é a mesma métrica literária que ele serve mas assim isso também não é defeito não tá gente é o estilo do cara e está tudo certo mas indiferente de qualquer coisa não se pode negar que ele conhece muito sobre arte sobre símbolos sobre signos ele leva aquilo de maneira a enriquecer a sua escrita e Annie Rice faz isso também eu acho isso muito louvável e aí que eu digo cara a entrevista com o vampiro ele é um clássico contemporâneo apesar de ser um livro que já vai fazer o que? há 50 anos mas ainda assim ele é uma obra tão fundamental para a cultura pop e vejam bem eu digo isso sem ressalvas quanto o próprio Drácula de Bram Stoker e às vezes eu falo isso com alguns amigos que gostam de literatura e eles ficam sabe super super bravos comigo como você pode comparar uma autora contemporânea como Annie Rice com alguém que basicamente fundamentou o vampirismo na literatura gente não é uma comparação de quem é mais importante ou não é lógico que o que o Bram Stoker fez lá atrás séculos atrás tem a sua importância foi fundamental para tudo que veio depois mas se a gente pensar na cultura pop atual a Annie Rice é tão influente quanto se você pega todas essas séries e filmes de vampiros romantizados a questão da beleza dessa coisa do amor e da dor que eles tem na relação com seres humanos tudo isso vem de Annie Rice essa coisa dos vampiros bonitinhos isso tudo vem de Annie Rice se você pega eu até brinquei aqui a galera que jogou vampiro à máscara bicho pelo amor de Deus você lê os livros de Annie Rice você consegue contar ali tipo olha isso aqui é o Clam Town isso é um Ventrue isso é um Toreador isso é um Gangrel aqui ele usou a disciplina da rapidez aqui ele usou sei lá dominação presença então você vê que ela influenciou muito o que veio depois então eu digo sem medo de errar que para a importância geral da cultura pop entrevista com o vampiro Annie Rice como um todo é tão fundamental quanto o Drácula de Brun Stoker para quem gosta de histórias de vampiro e só lembrando mais uma vez a edição brasileira tem um plus se você olhar aí se você nunca prestou atenção abre aí o seu exemplar de entrevista com o vampiro caso você o tenha tá lá cara tradução Clarice Lispector então você pensa alguém que trabalhou com temas tão sensíveis como Annie Rice ser traduzida por alguém que dominava a língua portuguesa tão bem quanto a Clarice Lispector que provavelmente conseguiu compreender os termos os sentimentos que Annie Rice queria passar e transcreveu isso de maneira tão profunda cara é uma é um privilégio nós como brasileiros termos uma obra né da Annie Rice traduzida pela Clarice Lispector cara isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla e assim muita gente nem se dá conta disso tá inclusive né eu vou tirar uma ondinha aqui tô mostrando pra vocês aí a minha edição autografada pela própria Annie Rice cara pois é eu conheci a Annie Rice pessoalmente lá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2011 tenho foto com ela eu tava procurando aqui nos meus backups pra mostrar pra vocês fica pra um vídeo aí no futuro mas isso aqui é um pequeno tesouro que eu tenho a minha edição autografada aí nas mãos da própria Annie ufa é isso gente esse foi o nosso vídeo sobre a entrevista com o vampiro eu falei que ia ser um vídeo longo mas se você chegou até aqui eu tenho certeza que você gostou tá bom e esse como eu falei é só o primeiro vídeo que vai abrir aqui toda a nossa série de conteúdo sobre as crônicas vampirescas eu vou falar de toda a série de todos os capítulos e episódios da nova série a segunda temporada já foi anunciada aí tá como eu falei vai chegar as bruxas Mayfair também então podem esperar daqui pra frente aqui no canal sempre terá alguma coisa sobre Annie Rice vai fazer sucesso a galera vai gostar a galera vai curtir já teve um monte de canal por aí né falando sobre Annie Rice é canais que são mais focados em literatura né então assim pode ser pode ser né que talvez não faça muito sucesso por aqui mas eu garanto a você que se você é fã de Annie Rice pode colar com a gente aqui porque eu vou fazer com muito carinho com muito amor porque é talvez a minha altura predileta assim alguém que me formou como leitor tá então eu tenho uma história com Annie Rice muito bacana eu devo muito aos livros dela o meu interesse pela leitura ali na minha pré-adolescência na minha adolescência então sabe volto releio os livros e pra mim continua sempre maravilhoso então tudo que eu fizer aqui vai ser com muito carinho com muito amor com muita dedicação então se você gosta de Annie Rice eu já posso te convidar mais uma vez a curtir o nosso vídeo a se inscrever no canal e compartilhar aí comenta também qualquer comentário ajuda a engajar o nosso vídeo e compartilha aí nas suas redes com seus amigos que curtem Annie Rice que curtem Histórias de Vampiros pra ajudar a gente a movimentar ainda mais aqui a nossa comunidade tá bom galera é isso eu vou ficando por aqui até a próxima valeu Tchau 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 Tchau